E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, tá gostando né? Só a secura no ar é que não tá muito legal né? Garganta pegando E olha, tempo de sol não muda nada nos próximos dias Poderia gravar aqui e deixar até o fim de semana, pelo menos assim Porque não vai mudar nada Tem um bloqueio atmosférico bem no centro do país É uma alta pressão que evita aí qualquer aproximação de instabilidade Que venha do sul em direção ao sudeste Por isso, as frentes frias que estão lá, lá embaixo Saem para o alto mar O máximo que poderá acontecer é aumentar um pouco a nebulosidade A partir do domingo no litoral de São Paulo Por enquanto é tempo de sol, calor à tarde E à noite aquele friozinho normal Afinal de contas é inverno né? Tem que colocar uma blusa, pelo menos uma blusa Ontem estava muito agradável, ontem à noite Tempo bom, com sol e temperaturas elevadas Friozinho durante as noites e madrugadas Não muda nada Secura no ar, tomando muita água Grande abraço! Comendo tempo